Bom, galerinha, eu tô aqui no começo de um vídeo pra pedir o like E se vocês não deixarem o like até eu contar até três Eu vou sugar todo o chakra do meu pai Vocês estão preparados? Não, galerinha, por favor, por favor, deixa o like Senão ele vai sugar tudo no meu chakra natural Tá louco, galerinha, tá louco, por favor, deixa o like, por favor Eu tô implorando, por favor, galerinha, por favor, por favor Vamos lá, galerinha, eu vou contar até três Se vocês não deixarem o like, eu vou sugar todo o chakra do meu pai Vamos lá, três, dois, um e... Vocês deixaram o like, né? Por favor, galerinha, por favor Ah, mas eu tô brincando, papai Eu não ia sugar o seu chakra natural, não, tá louco, eu ajudo você Saruto, eu vou te pegar Ai, meu Deus do céu, agora molhou, agora molhou Ah, por que que meu avô falou pra mim vir sozinho aqui treinar esse negócio do Rinnegan verde? Eu acho que ele tá bravo comigo Só porque eu fiz isso com a minha mão, né? Só porque eu peguei os Sharingans dele e coloquei o Rinnegan aqui Ah, mas ele tem que entender que alguém tem que ficar mais forte Tem que ficar forte igual o Hagoki Porque, meu, o Hagoki é meu amigo, mas e se ele se revoltar contra a vila? Eu tenho muito medo disso, muito medo mesmo Porque aquele garoto é simplesmente muito forte Muito forte, mas eu tenho muito medo do que ele pode fazer, sério Ai, meu Deus do céu, né? Mas tá, deixa eu ir lá pra cima Que ele falou que tava lá em cima, algumas coisas pra mim treinar Que ele mesmo colocou Mas, pera Parece que reformaram a sede de Uchiha Olha isso Tudo novinho Nossa, que legal Nossa, isso é muito bom, né? Porque aqui, querendo ou não, é um monumento histórico pra nós Uchihas, né? Tudo bem que só tem eu, meu pai, meu irmão e minha mãe de Uchiha, né? Mas é um monumento histórico, né? Olha isso Nossa senhora Sério, só de pensar o tanto de história que deve ter passado nesse lugar Ai, ai, se eu não me engano, meu tio avô, né? O Itati, ele morreu aqui, né? Ai, meu Deus do céu Mas tá Deixa eu ir lá pra cima Porque meu avô falou que ele ia colocar algumas coisas pra mim treinar esse Negan Deixa eu dar uma olhada aqui O que ele colocou? Vamos ver o que ele colocou Nossa, é muito grande aqui mesmo Meu Deus Meu Deus, calma Por que que tem um... Vovô 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 Ah, beleza Agora é só um clone seu E também não fala Ah, beleza Beleza Tá Ele colocou um urso Um meio que um primeiro Suzano dele Ele Um... Sei lá o nome disso E sei lá o nome disso também Tá É meio que pra mim treinar, né? Tá, tudo bem Deixa eu vir aqui pra baixo Vamos ver se eles vão me atacar Ah, vão Vão E o clone do meu avô é o primeiro Ah, meu Deus do céu Ah Tá Eu preciso derrotar eles Eu preciso derrotar eles pra mim ficar mais forte Eu acho que... Ah, beleza O clone do meu avô era o mais fraco Eu vou joar muito ele Eu vou joar muito ele Tá Tá Tudo bem Tudo bem Beleza, tá Esses dois aqui já era Tá muito fácil Tá muito fácil mesmo Ai, meu avô Podia ter colocado umas coisas mais difíceis aqui pra lutar, né? Tudo bem Deixa eu chamar a atenção deles Tá Tá Vocês não vão vir até mim, não? Tá Tá, tudo bem Tudo bem Deixa eu ver se eu consigo derrotar esse daqui Só com a mão Ai, esse daqui parece que tá mais difícil Esse daqui parece que tá mais difícil Tá Tudo bem Eu tenho que me concentrar E usar o Tchaka da Natureza a meu favor Não vou utilizar minhas outras habilidades Tem que usar o Tchaka da Natureza a meu favor Tem que utilizar o Tchaka da Natureza a meu favor Tem que utilizar o Tchaka da Natureza a meu favor Tem que utilizar o Tchaka da Natureza a meu favor Yeah Boa Tô conseguindo utilizar o Tchaka da Natureza Olha isso O Tchaka da Natureza Meu Deus Então é essas são as habilidades do Rinnegan Verde Tô entendendo Tô começando a entender Deixa eu ver outra aqui Deixa eu me concentrar mais Meu Deus Meu Deus Olha esse chakra Meu Deus Meu Deus do céu É muito chakra, é muito forte Eu nunca tinha visto um chakra tão poderoso Brinca as pessoas falam Que o chakra da natureza é o chakra mais poderoso Que existe né Meu Deus do céu Tá Tudo bem Agora eu vou testar uma nova habilidade Uma nova habilidade que o Rago Kid me ensinou Eu consigo meio que fazer borboletas de chakra Olha isso Olha isso E elas vão em direção a eles Que legal Que legal Sério, que legal Olha isso Olha isso Volta contra você também Volta contra você Meu Deus, isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom E parece que o Tardos ainda deixa cada vez mais forte Cada vez mais forte mesmo Meu Deus Eu consigo fazer mais borboleta Olha isso Olha o tanto Ah, vocês estão me irritando já Vocês estão me irritando já Ah, isso tá bom pra mim treinar as minhas habilidades Até o meu Taijutsu melhorou Até o meu Taijutsu melhorou Até o meu Taijutsu melhorou com suas habilidades Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Tá, tudo bem Tudo bem, deixa eu ver essa daqui Meu Meu Deus Parece bolinha de neve Olha isso Olha esse chakra Olha esse chakra Meu Deus Meu Deus Não Sério Sério Esse chakra aqui É outra coisa Eu nunca pensei que pudesse existir Um poder tão forte Como esses negos verdes Sério Sério Mas em compensação, né Eu perdi o meu Renegã laranja Que ficava no meu olho, né Tudo bem, a gente não pode ter tudo, né Meu Agora eu tô só com o meu Renegã 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 O meu Sharingan azul E o meu Renegã na mão Não, tá bom Tudo bem A gente não pode ter vários olhos e tudo mais Senão eu sei um colecionador de olhos Igual aquele cara Mas isso tá bom Isso já tá bom Isso já tá muito bom mesmo Olha isso Olha o poder isso Acho que até o meu Chidori Vai ficar mais forte Toma Toma, 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 toma Pronto Meu Deus Esse Renegã é forte, hein Eu acho que se eu treinar muito ele Eu consigo até mesmo fazer uma nova transformação com isso Sério Eu acho que eu consigo fazer algo muito mais forte Se eu treinar Sério Deixa eu dar uma olhada no negócio Será que se eu me concentrar bastante Eu consigo meio que sugar O chakra da chuva Será? Deixa eu dar uma olhada Consegui 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 Então tudo que existe De energia natural Eu consigo meio que sugar E transformar em energia Pra mim mesmo Caramba Esse poder é uma coisa absurda Sério Eu nunca pensei que existe tanto poder Assim em uma pessoa só E que ela pudesse me ensinar Como fazer isso Sério Caramba Esse Raguqui Meu Deus do céu Vai saber as habilidades que ele consegue fazer Vai saber o que ele consegue mais fazer, né Porque, meu E pelo visto ele não envelhece Ele não envelhece Meu Deus do céu Tá Deixa eu ir pra minha cama dormir Que daqui a pouco eu tenho que treinar com ele, né Que ele falou que hoje a gente ia treinar muito pesado Eu tô até com medo O que isso pode virar, viu Ai, meu Deus Deixa eu ir pra casa descansar, né E eu tô muito canchado Ai, meu Deus Não pode estar ali Senhor Saruto Zumaki O que você fez? Nada, papai Por que? Você acha que eu fiz alguma coisa? O que é isso na sua mão? O seu avô falou pra mim O que você fez, Saruto? Papai É porque Alguém tem que ser forte Alguém tem que ser forte Igual o Hagok Porque senão Imagina se ele vira contra a gente Ah Imagina se ele vira contra a gente Aí você vai lá E manda ele colocar esse negra Na palma da sua mão E agora O que você vai fazer, Saruto? Você tem noção? E se você ficar louco Você começar a sugar o chaga da natureza por aí O que você vai fazer? Papai Eu não vou ficar louco Meu Deus, filho Por que, filho? Por que? Por que? Por que? Por que? Calma, papai Você não precisa ficar assim Já achei O que você vai fazer? O que você tá fazendo, filho? Papai Ó Eu vou sugar um pouquinho O chaga da natureza Só pra você ver, tá bom? Não, filho Não, filho Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Vai, papai Vamos olhar Vamos olhar Eu vou sugar E... Não, filho 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 Para, para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Ah, papai Eu tô brincando Você acha que eu vou sugar o chaga da sua natureza? Você acha mesmo? Eu não preciso disso Eu consigo controlar, papai Eu não sou igual a água que você é por aí Comendo pranto e demais Eu consigo controlar muito bem E é só eu usar uma pequena lua Ô, papai Que eu consigo controlar isso muito bem Ai, meu Deus Ufa Eu achei que o meu filho tava ficando meio louco já, hein Caramba Não, papai Claro que não Claro que não Ai, meu Deus do céu Viu? Agora eu vou olhar a dormir, tá, papai? E, por favor, não fica bravo Eu tô fazendo isso só pelo bem da vila Tá bom, filho Ai, agora eu vou trabalhar também Tá, papai Boa noite Ai, meu Deus do céu Meu pai quase ficou bravo comigo Só por causa desse Que negando a mão Ai, as pessoas não entendem, né Não entendem Que alguém tem que ficar forte Igual o Haku Se não é uma vila Já é